E agora, para você refletir junto comigo. Já falei aqui, num outro editorial do pouco caso, que as empresas aéreas têm pelo norte do país. E mais especificamente por Rondônia, que é o que nos interessa. Lamentável o desleixo, a negligência e até o preconceito. As empresas que nos deixaram de atender, simplesmente viraram as costas para os seus clientes e não deram a menor satisfação. Depois de levantarmos nossa voz, de protestar, vieram-se lamuliar, afirmando que todo o problema está no excesso de ações judiciais que o rondoniense move contra as empresas aéreas. Ora, quando se compra um bilhete, se está na verdade afirmando um contrato de prestação de serviços. Que é bom que se diga, não é nada barato. Quando uma das partes descumpre o que foi contratado, o que resta ao prejudicado, ao lesado, é buscar no judiciário a reparação do seu prejuízo. E eu não estou aqui falando de singelos atrasos ou ocasionais cancelamentos de voos por mau tempo. Por exemplo, estou argumentando diante de injustificados atrasos que provocam longas esperas em aeroportos, infundadas mudanças de rota, irresponsáveis extravios de bagagens. É disso que eu estou falando. Já mostramos aqui no nosso noticiário que a reunião de conciliação recentemente ocorrida na vara da Fazenda Pública foi absolutamente inócua. Os advogados das empresas aéreas Gol e Azul foram para o encontro orientados a não assumirem nenhum compromisso. Foram lá, diante do juiz Edenir Sebastião, apenas com a missão de empurrar com a barriga. Vimos claramente que o prefeito Hildon Chaves chegou a se irritar em determinado momento. Pois, numa visível tática meramente diversionista, os advogados das aéreas enveredavam as discussões por caminhos à margem das questões específicas que deveriam ser tratadas. Já ouvi que a história do excesso de processos é um argumento que as empresas aéreas têm usado apenas para desviar do real problemas que elas enfrentam. Na verdade, as empresas estão hoje passando por sérias dificuldades econômico-financeiras. Têm poucos aviões para voar, não dando conta de atender o imenso mercado brasileiro. Assim, atendem os mercados principais, deixando de fora estados com menor população. Os poucos voos que ainda existem, como o meu saudoso pai dizia, custam os olhos da cara. O governo federal anunciou agora, recentemente, um auxílio às empresas aéreas na ordem de 5 bilhões de reais. Eu falei bi, um B, bilhões, 5 bilhões de reais através do BNDES. Só que não pode viabilizar a liberação do dinheiro, porque as companhias aéreas pasmem a dívida delas. Primeiro, que elas não têm garantia nenhuma para oferecer para o BNDES. E depois, as dívidas delas atingem quantia maior do que o próprio patrimônio de cada empresa. Com isso, o governo está estudando a criação de um fundo garantidor que abastece programas como o Desenrola Brasil e o Pronamp para socorrer as empresas sem provocar ao país impacto fiscal. Quem me acompanha há bem mais tempo deve lembrar que quando a Gol foi fundada em 2001, quando a Azul foi fundada em 2008 e aconteceu a fusão da Latam em 2010, em todos os casos eu previ. São empresas que já nascem quebradas e não vão durar muito tempo. Isso, infelizmente, é uma tradição aqui no Brasil. A quebradeira de empresas aéreas. Eu disse isso, claro, baseado nas suas antecessoras. Varig, Vasp, TAM, Transbrasil, Paner e dezenas de outras menos cotadas que também faliram. Não sei porquê, esse modelo de negócio não prospera no Brasil, embora movimente bilhões todo ano. O governo se mostra silente, frouxo, diante dos maus tratos das empresas aéreas ao povo do norte brasileiro. O governo está assistindo passivamente toda essa negligência para conosco. Infelizmente, a ANAC e o Ministério de Portos e Aeroportos apenas assistem toda esta violência contra nós. Enquanto a gente vai sonhando com uma decisão do Judiciário a nosso favor, na ação interposta pela Prefeitura, nós aqui exigimos, não estamos pedindo não, exigimos que o governo federal, se realmente for usar o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para socorrer essas empresas quebradas, privadas, que pelo menos inclua uma contrapartida. Contrapartida essa que seria a normalização dos voos no norte do Brasil, especialmente em Rondônia, com a prática de preços justos, os preços de mercado das passagens aéreas. Do jeito que está, as companhias nos atendem pessimamente e quando o fazem, batem a nossa carteira.